A nossa próxima tela, nós vamos estudar o seu desenvolvimento, é a tipo de contrato. Deixa eu executar aqui a aplicação, vou executar também o servidor. Aqui está, olha, tipo de contrato, tá? Primeiramente, vamos analisar aqui no banco de dados onde se encontra essa tabela, né? Então, eu tenho uma tabela chamada tipo contrato, está, e a estrutura dela é idêntica à estrutura da tabela tipo serviço, né? Eu tenho o ID e o ID da empresa, o nome e a descrição, tá? Então, a tela é basicamente igual, você vai fazer aquele copy-paste lá, copiar e colar a tela, vai alterar o nome de tipo de serviço para tipo de contrato, vai adicionar o projeto e pronto, vai estar funcionando, tá certo? Você vai precisar também vir aqui no gerador de VOs e Controllers, procurar pela tabela tipo contrato, aqui, e vai gerar o conjunto. Então, os VOs serão, o VOs será gerado aqui, o controller do cliente nesse caminho, o controller do servidor nesse caminho. Claro que aqui é o caminho da minha máquina, você vai apontar para o caminho da sua máquina, né? E esse caminho, ele sempre fica salvo aí no arquivo INI do gerador, tá? Então, o mesmo esquema, né? Gerou os VOs, o VO e os controllers, adiciona o VO e o controller do cliente na aplicação cliente, adiciona o VO e o controller do servidor na aplicação do servidor. Como essa tela é igualzinha à tela anterior, você vai, copia aqui a tela, contrato, tipo de serviço, copia, cola, renomeia para o tipo contrato, faz aquela alteração dentro do código fonte, adiciona no projeto do cliente, né? E a tela vai estar funcionando, tá certo? Então, aqui nós já temos um tipo de contrato, é um contrato de manutenção, nós poderíamos aqui ter um outro tipo de contrato, por exemplo, poderia ser telefonia. Então, contratos de telefonia fixa imóvel, fica aí nessa parte de telefonia. Porque, podíamos ter contratos de energia, né? Contratos de energia. Tá? Então, temos aí nossos três tipos de contrato. Lembrando que nesse módulo aqui, né? Nós estamos armazenando todos os contratos da empresa, tá? Tanto aqueles onde a empresa presta o serviço, como aqueles em que ela é a cliente, né? Em que ela está contratando o serviço, tá? Então, por exemplo, aqui nesse tipo de contrato de telefonia, a empresa pode estar pagando pelo contrato que tem pelo seu telefone fixo ou pelos seus telefones celulares. Já em contrato de manutenção, ela pode ser uma empresa de software e ela está aqui armazenando os contratos que ela faz com os seus clientes, ok? Então, nós vamos armazenar todos os contratos aqui, tá? Tanto quando a empresa é cliente, como quando ela é fornecedora, tá? Todos os contratos, eles vão ficar armazenados nesse módulo aqui de gestão de contratos. E aqui nós já podemos observar, aqui estão as três informações, né? Os três registros armazenados aqui no nosso banco de dados, tá? Então, bem simples, não tem muito segredo para criar essa janela aí, né? Tanto a de tipo de serviço, quanto a janela de tipo de contrato, tá? Tanto a de tipo de serviço, quanto a janela de tipo de serviço, tá?